E a edição do Jornal do Estado começa com o registro da movimentação da sessão na Assembleia Legislativa. É que hoje a previsão era de votação de projetos, como o orçamento, o plano plurianual e o que vai tratar das micro-regiões da DESO. Mas, como as propostas ainda não haviam sido todas encaminhadas no turno da manhã, a data da pauta foi transferida. A votação dos projetos do Executivo, que seria na quinta, foi adiada para sexta-feira. É lamentar o governo deixar para entregar na última semana tantos projetos para serem apreciados em um único dia aqui na Assembleia Legislativa. Projetos que vão mexer com a educação, com a saúde, com impostos, com a fiscalização do Estado, dentre outros. Praticamente teremos quase 20 projetos entregues pelo Poder Executivo só essa semana para a gente votar amanhã, sexta-feira. Um dos projetos seria o Rodbem, que irá isentar o pagamento do IPVA das motocicletas de 50 a 150 cilindradas. E o proprietário precisaria receber até dois salários mínimos. Outro projeto se trata da instituição de uma política estadual de mudanças climáticas. Projetos que, segundo a oposição, precisaria de algumas alterações. O projeto entrou ontem no sistema, a gente não teve ainda a oportunidade de nos debruçar sobre a matéria, mas com algumas pessoas que eu já conversei, disseram que foi uma matéria importante, uma matéria positiva, e que o Estado de Segipto estava com essa pendência com relação a essa lei. O nosso mundo vem sofrendo muito com essas mudanças climáticas, Segipto vai fazer agora a parte dele, mas precisamos aprofundar para saber o que foi que o governo colocou nesse texto de projeto de lei. Outros temas discutidos foram a saúde e educação. Na saúde, existe um projeto que visa reorganizar o funcionamento do SUS, o Sistema Único de Saúde, para uma melhor fluidez no atendimento e prestação de serviço. Já na educação, um projeto específico para dar continuidade ao pagamento do abono salarial dos professores. O abono vai ser cobrado e o principal ponto é a retomada da carreira do magistério. Esse é um anseio de todos os professores da rede estadual. Esse projeto chega a casa em consenso com o sindicato, com sintese, e amanhã ele vai, provavelmente, será pautado, será discutido e levado ao plenário para votação. Um dos projetos que deve chegar aqui a Lese se trata do saneamento básico. De acordo com o Executivo, não se trata da privatização da companhia da DESO. Eu aproveito a oportunidade para rebater quem tem falado que o governo do Estado pretende privatizar a DESO, que pretende privatizar a companhia de saneamento. Isso não está em discussão. Pelo que a gente ouviu do governo do Estado, o que se discute, o que está em curso, são estudos para uma concessão parcial da companhia de saneamento, a concessão da parte de distribuição da água e ficando assim com a DESO, a captação.